Chegou a hora que o Pedrinho gosta muito, que é a hora do quadro na larica. E diretamente de Cosme de Faria, a nossa convidada de hoje é Bárbara Cristina, que é ela que comanda tudo há mais de sete anos na confeitaria da Barbie. Boa noite, Bárbara. Tudo bem? Tudo, meu bem. Como é que você está, meu amor? Estou ótima, graças a Deus. Graças a Deus. Me conta, sete anos no comando da confeitaria, mas antes disso, quem era Bárbara? O que é que Bárbara fazia? A Bárbara sempre trabalhou, né? Desde novinha, desde os dezesseis anos, sempre trabalhou. E aí, com muita decepção de carteira assinada, decidi produzir algo e vender algo para mim mesma. Foi quando eu comecei a vender bolinhos de pote, ciquilhos, geladinho gourmet. Aí fui subindo, né? Fui evoluindo. Bolo caseirinho, vulcão. E os clientes... Sempre sozinha ou começou com alguém? Sempre sozinha. Sozinha, virgula. O esposo sempre entra na produção. Dá aquela ajudinha, né? Mexe um recheio, faz umas entregas. Vem o foso aí! Faz aqui para mim, olha o bolo. Então, sempre ajudou bastante. Que massa, que massa. Aí os clientes começaram a pedir bolo para aniversário. E aí você não faz bolo de aniversário, não. O bolo temático foi quando eu comecei a fazer cursos. Cursos online, cursos presencial, assistindo. Para aprimorar o conhecimento, né? Isso. Mas você já sabia fazer essas coisas. Fui aprendendo, fui aprendendo. A realidade... Tipo assim, uma receita de família, ou vendo as pessoas fazer mesmo? Uma parte foi uma receita que minha cunhada me cedeu. E eu fui modificando a receita. Na verdade, colocando a sua identidade, né? Do seu jeitinho. Eu fui modificando as receitas. Até que eu comecei a fazer bolos para aniversário. E aí a confeitaria foi ganhando, até que chegou abril. E eu não gostava daquele bolo, aquele ovo caseiro tradicional. Sim. Até que eu vi na internet um ovo de colher. Um ovo recheado. Eu disse, opa, vamos trazer isso para a gente. Foi quando eu comecei a investir no ovo de colher. Foi uma inovação no meu bairro. E hoje, a confeitaria da Barbie traz o ovo de colher como artigo de luxo na Páscoa. E falar de artigo de luxo de ovo de colher, você tem um ovo de colher que é tradição. Foi o primeiro, né? Você estava me contando aqui nos bastidores. E tem um segredinho, tem um formato que você trabalha. Que ele não pode faltar. O cardápio nunca. Todo momento, a qualquer momento do ano, sempre pedem esse ovo. Por quê? Ah, o ovo kinder é uma recriação minha. A confeitaria, ela tem o bombom mergulhado, né? O banhado no chocolate, o morango banhado no chocolate. E aí, eu fiz ele no formato daquilo que eu mais vendia, que era o ovo de colher. Hoje, a gente trabalha com o ovo kinder em todo o período do nosso cardápio. Porque eu trabalho nas datas comemorativas, e ele entra em todas as datas. Porque o cliente pede. Ave Maria, além do ovo, você trouxe aqui umas amostras para a gente. Que é um pouco do cardápio que ela tem. Que são super diferenciados para quem corre lá agora no Instagram também. Que vocês vão ver direitinho a produção postando, marcando o arroba dela. E vocês vão poder conferir. Esses bolos de pote que você trouxe aqui, o que é que tem diferencial nele? Pronto. A gente iniciou nossas vendas com bolo de pote, parou, e agora a gente retornou com um novo modelo. Um novo modelo de vendas. Qual é o novo modelo? A gente trabalha não só com preço final para o cliente, como também para o atacado. Quem são o nosso público do atacado? Churrascaria, escola, aquela mãe de família que não sabe fazer, mas quer ganhar uma renda extra. Ela entra em contato com a gente, a gente dá uma quantidade mínima para ela comprar. E ela já compra em um preço melhor, atacado, porque ela está tirando o valor final dela. Tendo aquela rendinha extra ali, sem precisar se preocupar, porque vai tudo embaladinho. A nossa identidade, obviamente, da confeitaria, vai no esporte. Mas ela tem aquele dinheiro sem ter tanto trabalho. Gostei da dica. E você que está aí no Daio agora, vai ficando com a gente por aí, curtindo mais músicas na Bahia FM. Um beijo, sábado que vem a gente volta. Mas corre agora lá para o YouTube para vocês verem o que ela trouxe aqui. Porque ela falou um pouco do segredo, desse novo formato do bolo de pote, mas eu quero mostrar agora para você, no YouTube, como é que é esse bolo. Tchau, tchau, galera do Daio. Bora para o YouTube agora? E a gente já está aqui no YouTube com a turminha Paula. Bárbara, me conta. Esse bolo de pote aqui, que é o que eu já estou amando, já estou aguando. O diferencial que você me falou. É a Nutella, né? Eu gosto muito de trabalhar. Tudo você usa Nutella, né? Quase todos os meus produtos vai Nutella. Porque Nutella, para mim, é o carro-chefe dos meus produtos. E esse é o Nion com Nutella. Não altera o valor por conta da Nutella, tá bom? Não altera o valor por conta da Nutella. Mas também eu trabalho, como eu te falei, com o modelo do atacado. Então, é uma quantidade mínima para você estar tendo um valor melhor e ter um valor final. Bora falar um pouco desse atacado. Como é que funciona esse atacado? Eu tenho um restaurante. Eu sirvo lá almoços todos os dias e quero contratar o seu serviço para algumas sobremesas. É assim que funciona? Exato. Me conta aí mais um pouquinho. O atacado, ele vem com uma quantidade mínima de produto. Você vai estar comprando essa quantidade e vai estar fornecendo o seu cliente com o valor que te cabe ao seu público. Não interfere no seu valor final. Você define o seu valor final. E vai estar levando não só para o público de um restaurante, como também a gente tem temático, que é do aniversário. A mãe que quer fazer o aniversário da criança, mas não quer ter aquele trabalho de ficar cortando o bolo. Ou fazer aquele bolo na marmita, junto com os brigadeiros, com os doces, tudo. Faz o bolo de pote. Faz o bolo de pote. É, porque a nova moda agora é a marmita, né? Só que a criança já pega o bolo junto com o brigadeiro, com o salgado, tudo misturado ali. Já o bolo de pote separado não traz tanta melera, não melar tanto. Na verdade, para quem está organizando, é ótimo, né? Porque deu o potezinho ali e já foi. Mas para a gente, a criança, galera, da tradição mesmo, que gosta de pegar aquele guardanapo, jogar o bolo, jogar o salgado por cima, o doce, enrolar tudo e levar a... Mas aqui você bota tudo na sacola, sem melar a sacola. Dá para levar. Eu costumo sempre ir para o aniversário com bolsa vazia. Então, aqui você dá para botar vários potinhos, sem melar nada dentro da bolsa. Você tem uma noção de quantos potes você vende para um serviço de atacado? Ah, sim. Total? Sim, por exemplo, não. Hoje, o estabelecimento do tal, ele consegue contratar para você por mês. Quantos potes? Uma base. Por mês. Dependendo do... Por exemplo, uma churrascaria. Ela pega por semana. Ela pega 50 potes por semana. Fica a semana inteira. Fica a semana inteira. Então, o produto que você faz, ele conserva esse período? Sim. E eu tenho sabores específicos para o atacado justamente pela validade dele. Boa. Entendeu? Que ele consegue ter uma validade maior, a conservação dele não exige muita coisa, uma refrigeração básica mantém ele com a qualidade inicial. Bom você ter falado isso que eu ia perguntar. Todos esses bolos precisam estar refrigerados, né? É o ideal. Para poder conservar o período. Sim. Mas ele ficar refrigerado, maior a prazo de validade dele. Mas se a pessoa quiser consumir natural, também consome. Você me falou uma coisa importantíssima aqui. Acho que é uma dica importante para quem também está começando ou quem já trabalha nessa área. Você investe muito nas redes sociais e muito no trabalho final de embalagens, acessórios, merchan. Me conta um pouco sobre isso. Sim. Para mim, o impacto tem que iniciar da embalagem ao sabor. O final é o sabor. Sim, sim. É o que traz o cliente de volta também. Sim. Fideliza o cliente, né? Isso. Mas a embalagem, para mim, é artigo de luxo, de fato. Eu gosto muito de uma identidade visual com carisma, né? Todos os meus produtos, ele vem com essa etiqueta de, óbara, cheguei, trazendo uma boa mensagem, trazendo os arrobas para a pessoa me marcar, marcar a confeitaria. Tanto é que eu coloco o meu pessoal e o da confeitaria. Porque eu reposto nos dois. Eu compro embalagens de fora para trazer uma identidade, de fato, daquele produto que vem da loja. Né? Aquele negócio que é feito dentro de casa. Nada contra. Porque eu comecei assim. Mas eu entendo que muita gente deixa de comprar contigo dentro do seu bairro porque quer no mercado aquela embalagem mais arrumada. Entendeu? Então... Ela diz que é presente de alguém, quer levar para algum lugar e quer levar de forma mais organizadinha. Isso. Todos os meus produtos, eles são com embalagens com artigo de luxo. Você presenteia a pessoa desde o início. Desde o bolo de pote, ele já vai em uma sacolinha mais arrumada. E você trabalha com formas de atacados, essa identidade visual sofisticada, mas também trabalha em todo o formato, por exemplo, aniversário, casamento, fechas. Os brigadeiros gourmet. Eu não trabalho com nada disso, mas eu quero comprar um bolo de pote. Como é que faz? Ah, busca a confeitaria da Barbie, entra em contato com a gente, faz o pedido e tem lá. E esse brigadeiro gourmet, o que é que vem? Os brigadeiros gourmet. Eu tenho os brigadeiros modelados, que são formatos diferentes de brigadeiro. Cores diferentes, de acordo com o tema da festa, sabores diferentes. Eu tenho o ferreiro roché mesmo, que é com amendoins crocantes e Nutella em cima. E o pessoal ama. O pessoal ama. Eu já fui longe só de imaginar. Bárbara me conta sete anos de muita luta, mas também de muitas glórias. Sim. E aí eu queria saber de você, desse processo de sete anos, em algum momento, Bárbara pensou em desistir? Cara, não é isso que eu quero, não. Eu vou procurar fazer outra coisa. Ou tudo foi flores e é flores até hoje? Eu costumo dizer que empreender no Brasil é ato de coragem. E permanecer é fé. Eu digo hoje, o que me mantém de pé é a fé. A fé que vai dar certo, a fé que é um propósito. A confeitaria, para mim, ela é um propósito, não só para mim, mas que se estende à minha família. Então, em meio a diversas dificuldades, nem tudo é um retorno imediato. Sim. Muito investimento. Processo. É um processo. Está aqui hoje, é um trabalho de anos. Não desisti. Eu não nasci com essa palavra para mim, falei até com o meu amigo Oliver. essa palavra não existe para mim. Por mais que tudo venha a trazer a desistência, eu não tenho ela como uma opção. E por isso que eu digo, meio as dificuldades de Deus, manteve ali a força. A gente chora. A gente entra em desespero, porque a gente é humano. Acaba com a raça do marido. E daí vai. E aí vai. Na verdade, tem uns altos e baixos. No final dá tudo certo. O que mais impulsiona a gente a continuar é o cliente ver o produto, ficar encantado, passar por outro e o boca a boca. Elogiar. Elogiar. Cobrar, indicar. Isso é o que mantém realmente qualquer negócio de pé. É ter um retorno do cliente positivo. E é o que vai seguir mais e mais anos. Isso. Antes de encerrar, eu queria que você desse uma mensagem para a quantidade de bárbaras que tem nas comunidades de Salvador, que pensa em empreender, ou que abriu um negócio e que desistiu na primeira dificuldade, ou que entendeu que não era esse o caminho, e que parou por tudo lá e foi seguir outra coisa. Eu queria que você desse uma mensagem de incentivo para essa galera que está ouvindo a gente agora. Gente, nada na vida é fácil. Nada na vida é fácil. Eu costumo falar isso sempre. Eu tenho uma filha de 16 anos, eu tenho um encheado que é como se fosse um filho que tem 25 anos, e hoje eu tenho uma bebê de 1 ano e 8 meses, 10 meses. E eu falo muito isso. Se você quer algo, não importa o algo que aconteça no meio do caminho. Vá em frente. Nada é fácil. Busque. Estude. Gente, estudar não é estar dentro de escola só, não. Estudar é você buscar conhecimento naquilo que você quer, na direção do que você quer. Fácil não é, mas também a honra vem, a glória vem. Se apega na sua fé, não importa qual seja, se apega na sua fé, porque sem fé você não tem sonho, sem sonho você não está vivo. Eu digo sempre isso. Se você não tem sonho, pare por aí e repense, porque você está fazendo o que aqui? Está vagando na vida? Está ocupando espaço? Está ocupando espaço, é. Tenha sonho, tenha propósito, e busque seu propósito. A cada final de ano, eu reavalio os meus sonhos, eu reavalio os meus propósitos. E é o que me motiva. Desistir não pode fazer parte da vida de nenhum ser humano, essa é a realidade, não importa onde você estiver. Então, minha mensagem é, persista, por mais difícil que seja, busque, o resultado vem. E nem sempre o resultado é só financeiro, tá? Claro que o financeiro ajuda muito, e é ótimo, mas o resultado de ter reconhecimento, de estar em um espaço onde você está falando sobre o seu, é muito bom. É muito bom. Muita fé, né? Muita fé. Como já diz a música, anda com o fervo, a fé não costuma falhar. Bárbara, antes de encerrar, manda um beijo para quem você quiser agradecer, fica à vontade. O meu beijo vai para todas as pessoas que no bastidores me ajudam a chegar aqui, as minhas amigas que me produzem, ao meu esposo que me capacita a estar investindo, a não desistir, a minha cunhada que é a minha principal ajudante, Shirley, é quem está lá comigo. Dá aquele gás, né? Dá aquele gás na produção. Jamile, minha amiga, me ajuda na produção, me ajuda com a bebê, me ajuda em tudo. Então, meu beijo especial é para eles. São minha equipe inicial, e eu acredito que eu vou levar durante anos. E ainda tem, viu? Meu vinteado é meu motoboy oficial. Ave Maria. Um beijo gostoso para toda essa turma da Confeitaria da Barbie. Muito obrigado por você ter tirado um pouquinho do seu tempo. Obrigada a vocês pelo espaço, Oliver. ser com a gente. Obrigado pelo espaço, viu? Amei. E estou aqui com vocês da família, viu? Se precisar, a Confeitaria chega. Por favor, a casa já é sua, viu? Ah, obrigada. Obrigado, Bárbara, obrigado a você que estava em casa aí ligado na gente, mais uma atitude, mais um sabadão gostoso, com muita música, muita comida, muita larica, porque é sempre assim, né? Todo sábado essa energia é boa. E se Deus permitir, sábado que vem, a gente volta com mais atitude, quebrando e amassando, aqui na Bahia FM. Tchau, tchau. Até sábado que vem. Tchau. Tchau.